Olá, sejam bem-vindos. Estreou no cinema o filme da Vida das Doces e com ele levantou-se a ponta do véu do que foi e é, atualmente, a vida dos elementos da banda. Agora foi a vez de Teresa Miguel. Segundo a revista Nova Gente, Teresa debate-se com um grave problema de saúde na Anca e espera uma cirurgia há mais de seis meses. A cantora já não consegue andar. Estou fraquíssima, desabafou Teresa. Aos 65 anos de idade, Teresa Miguel já tem dificuldades em se deslocar devido a um problema na Anca. Ao jornal Correio da Manhã, Teresa Miguel confessou Estou com a articulação da Anca do lado direito completamente desfeita. Estou há mais de um ano à espera para ser operada, mas por causa da Covid-19 não me chamam. Não consigo ir à rua e até ir à casa de banho me custa. Lamentou a ex-doce. Sem cirurgia, o problema de saúde tem vindo a piorar e a cantora sofre com muitas dores. Só consegue andar com auxílio de canadianas. Recentemente, Teresa Miguel, consumida com dores, deu entrada de urgência no Hospital de São José, em Lisboa, onde apenas foi administrada com medicação. Devido à forma lenta e negligente como tem sido acompanhada, a ex-doce criticou o Serviço Nacional de Saúde. Estou sem saber o que fazer. Não consigo falar com o médico. Atualmente, Teresa Miguel só conta com o apoio da família. Tenho o meu irmão que me ajuda, mas ele trabalha o dia todo. Por isso, vem só à noite e traz-me jantar. Esta é a atual vida de uma das artistas que fez parte da primeira banda feminina portuguesa, as Doce, juntamente com Fátima Padinha, Helena Coelho, Laura Diogo e Agatha. Se gostou deste vídeo, já sabe, deixe o seu comentário, like e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.